Olá, este é Robert Abraham. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você sempre quis ter um negócio na internet, mas está chateado com sua própria falta de conhecimento técnico ou falta de tempo para construir sua página na internet, aqui está o que você tinha esperado. Imagina por um momento, como seria se você, em apenas 7 cliques, ficasse com sua própria página da internet, pronta de forma rápida e fácil para começar a ganhar dinheiro já? Uma página já carregada com dezenas de produtos quentes, já configurada para receber pagamentos instantâneos, via cartão, visa, mastercard, boletos, etc. Já configuradas com todas as ferramentas para gerar lucros já de imediato, enchendo suas contas bancárias com maços de dinheiro. Já imaginou isso? E tudo isso sem saber nada de programação, sem saber nada de HTML, sem precisar de hospedagem, sem pagar um domínio. Se você está perguntando, eu quero uma página que pode capturar e-mails, simples. Uma página de vídeo e áudios, simples também. Uma página de vendas, mais simples ainda. Não importa o que você está esperando da sua página, você pode ter lá sem saber nada de coisas técnicas. É isso mesmo que você vai descobrir hoje. A forma mais rápida e fácil de construir sua página na internet, já com dezenas de produtos quentes, já com páginas de captura de e-mail, já configurada para recepção de cartões de crédito, já vem com áudios e vídeos tutoriais, já com páginas de venda, já com área administrativa para monitorar suas vendas, já com um sistema de marketing pronto a ser implementado em alguns segundos, já carregada com curso de áudio de 12 horas, dois manuais que vão ensinar tudo o que você precisa saber para fazer sua página vender mais ainda. É tudo isso em apenas 7 cliques. É só em alguns minutos. Então, vá em frente. Toma uma atitude que vai mudar seu futuro e sua vida, iniciando seu próprio negócio agora mesmo. Clique no botão cadastrar e crie já sua própria página. Clique no botão cadastrar e crie já sua própria página.